Todo dia ela chega em casa e se tem humor O que é que eu tô fazendo aqui? Todo dia chega do trabalho, olha pro lado sem saber pra onde ir Vê que a vida que leva não é a mesma que planejou quando era feliz Todo dia isso se repete, ela procura um motivo pra sorrir Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Não deixe a maré te levar Não deixe a maré te levar Todo dia ele toma um gole pra esquecer Tudo que deixou pra trás Mas todo dia ele se arrepende de não ter Feito o que era capaz Vê que a vida que leva não é a mesma que essa rotina já não satisfaz Todo dia isso se repete, ele procura encontrar a sua paz Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Com o tempo a vida faz crescer e de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Não se entregue não Uma vez que eu amo, uma vez que eu amo Que eu amo Transcrição e Legendas Pedro Negri